Hoje vamos preparar um hot dog diferente, fácil e muito saboroso. Para isso, vamos começar untando a forma com manteiga, mas se preferir pode usar margarina, tá? Em seguida, vamos adicionar os pãos para hot dog. A quantidade vai depender da quantidade de pessoas que vai comer aí na sua casa. Aqui eu vou fazer com 4 unidades, ok? Feito isso, com o auxílio de uma faquinha, vamos fazer um corte em cima do pão desta forma. Agora com as pontas dos dedos, vamos amassar essa parte do pão que cortamos, assim como estou fazendo. Após isso, vamos adicionar requeijão cremoso. A quantidade é a gosto, tá? Meus amores, aproveita e já me conta aqui nos comentários de qual cidade você está falando, para que eu possa saber e te mandar um beijo em especial. Agora na cavidade do pão, vamos adicionar uma salsicha dessa forma. O super beijo de hoje vai para o nosso seguidor José Beridiano Nascimento Barbosa, da cidade de Fortaleza, e para todos os nossos seguidores do estado do Ceará. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. Após isso, vamos acrescentar tomate picado por cima, a quantidade é a gosto. Aqui eu usei uma unidade, ok? E para o nosso hot dog ficar ainda mais saboroso, vamos acrescentar batata palha por cima, assim como estou fazendo. Em seguida, vamos acrescentar queijo mussarela ralado, a quantidade também é a gosto, tá? Agora vamos reservar para preparar o molho. Em uma vasilha, vamos adicionar 3 colheres de sopa de maionese. 2 colheres de sopa de ketchup. E após isso, vamos misturar tudo muito bem. Pessoal, esse molhinho é muito fácil de fazer e vai fazer toda a diferença no nosso hot dog. Agora, em cima do queijo mussarela, vamos adicionar o molho que acabamos de preparar. Pessoal, faça essa receita aí na casa de vocês, que todos vão adorar. É uma forma diferente de preparar hot dog, fácil, rápido e que fica muito saboroso. Agora, vamos adicionar queijo parmesão ralado. Por fim, vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. E aqui ficou pronto o nosso delicioso hot dog. Agora é só saborear. Meus amores, façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que essa receita vai ser sucesso. E já comenta aqui, eu amo hot dog, para eu saber que você viu essa receita até aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande abraço para todos que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus